Beleza, Mori, vamos nessa Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? Música boa, saindo pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida Ai, caramba, tá bom, beleza Vai, desce, faz um movimento, com tudo lá dentro Com tudo lá dentro, vai Vai, desce, faz um movimento, com tudo lá dentro Com tudo lá dentro, vai, desce, desce Vai, desce, faz um movimento, com tudo lá dentro Com tudo lá dentro, com tudo, tudo lá dentro Com tudo lá dentro É Electro Style, vida, não grita, tá? É o Desce Gomes, caralho Movimenta, 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 se alega, piranha Movimenta, 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 se alega, piranha Desce, faz um movimento, com tudo lá dentro Com tudo lá dentro Com tudo lá dentro Essas horas da noite Fica de quatro, vem fazendo a pose Fica de quatro, fica de quatro Fica de, fica de, fica de, fica de quatro Fica de quatro, fica de, fica de, fica de, fica de quatro Movimenta, movimenta, se alega, piranha Movimenta, movimenta, se alega, piranha Desce, faz um movimento, com tudo lá dentro É o Desce Gomes, caralho 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 É o Desce Gomes, faz um movimento, com tudo lá dentro Tudo, tudo lá dentro Tu vai tomar sim Tu vai tomar sim Tu vai tomar Essas horas da noite Essas horas da noite Fica de quatro, vem com tudo lá dentro Fica de quatro, vem com tudo lá dentro Obrigado.